E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Raiders Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Ô Dom, o problema de falar sobre a questão de ressurreição no Genshin Impact é que, vamos lá, há muito tempo atrás surgiam uns papos aí que Natlan ia envolver as religiões dos... Mas ia ser baseado nos maias, aztecas e incas, né? E povos ali, acho que é sul-americanos, é isso mesmo? É, povos da América pré-colombiana, que chamam, né? Ah, antes de começar o vídeo eu tenho uma recomendação pra você que é simplesmente incrível. No YouCine você encontra uma seleção vasta de filmes, séries, animes e desenhos. A variedade de conteúdo que tem disponível aqui é bem vasta, vou falar a verdade com vocês. Atendendo a todos os tipos de gosto. Quer ver um anime? Lá tem. Quer ver um filme? Também tem. A melhor parte disso, a plataforma é totalmente gratuita, onde você pode acessar esses conteúdos de maneira freita. Você pode acessar o YouCine no celular, no PC, na TV, garantindo que você possa assistir aonde quiser. YouCine entrega uma vasta qualidade de imagem, sem anúncios irritantes, o que vai por mim é bem interessante, né? E quando o anime do Genshin Impact chegar, pode ter certeza que vai estar disponível lá também. Acesse YouCine no fixado e na descrição. E muito obrigado YouCine por patrocinar esse vídeo. E o que acontece? Tem que lembrar que tem umas crenças dessa aí que acreditavam na ressurreição, né? A toa que a galera fazia até ritual de sacrifício. Sim. E a gente já viu esse papo rolando aí na comunidade que ia ter esse negócio. Outra coisa, detalhe. Já circulavam as informações que ela não ia ser revivida como La Signora, mas como outro nome que eu não lembro. Alguém lembra qual era o nome? É que nem... Provavelmente eles estão querendo... Eles já implementaram a mecânica de reencarnação no Genshin com o Neuvillet, né? Que é o dragão soberano Aydric. Exatamente, né? Então, eu acredito que a Signora, se ela for voltar, ela vai voltar como uma reencarnação da antiga Signora. Ela vai deixar de ser Signora, a mensageira Fatui, a se tornar outro ser. Só que ela provavelmente vai ter a aparência semelhante. Ela vai voltar como Rosaline mesmo? É... Se eu não me engano, acho que era como Rosalina. Eu acho que... Rosaline. Eu acho que era Rosaline mesmo. É, o nome dela era Rosaline. Só que provavelmente agora vai... Rosaline... Rosaline Van Kruschke, né? Se eu não me engano, é o nome dela. Alguma coisa assim. Oi, Van, como é que você decidiu aí? E ela tá viva há 500 anos. Não se esqueça disso também. É, Dom, mas sei lá, cara. Outra coisa, Dom. Se eu olho o Bruxa das Chamas Carmezim, se eu não me engano, tem uma descrição falando que ela ressurge, não sei o quê, tá ligado? É, mas ela tem muita coisa vinculada ao negócio de... Tipo, ela emerge das cinzas. Mesma coisa de uma fênix, tá ligado? Uma fênix. A gente viu que a fênix é Alec, né? Não tá divulgando. É com aquela zona, velho. É, Alec, não tem um bagulho de Carmezim, não sei o quê também? Não, não, não. Ela é a lua, né? Ela é a lua, da lua Carmezim. Lua Carmezim, né? É a lua Carmezim que rege o abismo, então. Só que a Signor, ela tem o poder do próprio fogo Carmezim. Não era que nem a... Era o fogo em si, o elemento fogo, não o Pyro. O Pyro é um elemento à parte do fogo. É aquela pira do Demon Slayer, a respiração do fogo. É diferente da respiração das chamas, é, tá. Então, cara, mas sei lá, eu acho que a La Senhora voltar, você perde um pouco do peso que teve da história da morte dela, entendeu? Você sente que perde um pouco da sensação de, nossa, a personagem morreu, a gente perdeu um personagem. E você olhar e pensar assim, poxa, isso, quando ela morreu... Gente, quando eu vi acontecendo isso daí, eu fiquei chocado. Eu falei, cara, eu não tava pensando que isso iria acontecer, tá ligado? Cara, eu não tô entendendo o que tem que fazer aqui. Tem que fazer o quê? Tem que bater nesses bichos? É que nem... É, você tem que pegar o... O negocinho do cavalo marinho pra poder atacar. Aham. Não tem aqui. Ô, Dom, uma coisa que vai acontecer comigo, mas... Tipo, é meio estranho que, mesmo depois da morte dela, ainda reje o poder dela, que, tipo, a gente viu que uma das borboletas carmesim delas ainda estava conseguindo o país da Znaia. Tava lá no velório, né? É, e tipo, se ela morreu, meio que o poder dela era pra ter se dissipado também. A Fênix representa as cinzas e não do carvão. O quê? A Fênix representa as cinzas e não do carvão. Não, a senhora não viu carvão, ela virou carvão. Ô, mas vocês não prestam, né? Mas ela já voltou, ela tá no TCGA. Rapaziada, falaram que ela ia voltar, né? Gente, vamos... Vamos e... Vamos e convenhamos que quem juntou a La Senhora e mandou ela naquele caixão, que, gente, é falso aquele caixão, né? Porque a La Senhora virou um pouquinho de pó. Quem juntou e mandou pra Znaia foi o Toma, né? É. Então ela pegou com a vassourinha ali... Juntou com a pazinha, colocou num saquinho, botou o selo pra Znaia-Znaia. Eu arrisco a dizer que o Toma produziu o próprio caixão com as cinzas, tá ligado? Mas quem sou eu pra duvidar do Deus Toma, né? Não, não, não. O Toma, ele pegou lá, foi, cortou madeira de otogue, serrou tudo, fez as tábuas, tá, 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 pregou e mandou o caixão inteiro. E o Rutal entregou, tá ligado? É. Agora, vamos lá. Se for falar de mecânica de ressurreição no jogo... É porque, véi, vamos ser sinceros. Eu tô achando muito esquisito o Genshin não ter essa parada de ressurreição diretamente de jogar com bonecos que já morreram, tá ligado? Em teoria. Porque, vamos lá, você pega o Honkai Star Rails, tem a Chinguinho lá que tecnicamente foi de base, né? É, a Chinguinho, ela tava durante o lançamento do jogo, mas ela morreu. É a mesma coisa do Honkai. Os bonecos têm eles lá, só que antes deles aparecerem na história, eles eram como personagens jogáveis normal. Aí, durante a morte deles, eles tiveram a última versão. Por exemplo, a Remiko. Teve a Remiko lá, a versão hasher, né? A última versão dela, e depois não teve nunca mais. Remiko, a versão bruh, bruh. Ah, meu Deus. O Dom só tá perdendo os comentários do YouTube. Dá uma olhada lá. Ah, meu Deus. Olha o Eric, mano. Olha o Eric, mano. É sensacional. Não, aqui a gente quer distância, vamos ser sinceros? É. Não, mas o que eu falo é assim. Por que eu disse esse negócio de mecânica? É porque, vamos lá. A gente já tem dois jogos da Roy que trabalham com isso. E o Genshin, até agora, não tá muito na caruda, tá ligado? Que a gente joga com um personagem que já morreu. Não tá muito isso na caruda. Dois jogos entre aspas. Porque o Honkai, meio que o negócio da Penacone, não é que morreu, não. É que, tipo, em Penacone, ninguém morre. A única morte mesmo que a gente teve foi a Tingyu. E ela continuou a jogar pra não ter aquele negócio. Ah, meu Deus. A gente pegou o boneco C6 e eles tiraram o boneco da conta, tá ligado? Pra meio que seguir a lógica. Será que foi isso mesmo? É porque em Penacone tem outras bonecas que nunca... Que, tipo, o Gallinger, não é outro que morreu? Ou nunca existiu, se eu não me engano? Na verdade, o Gallinger nunca existiu. O Gallinger nunca existiu. Lógico que ele nunca existiu. Ele é um Vituber, né? Mas enfim... Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Exatamente, rapaziada. O Gallinger virou Vituber, né? Mas enfim... O que eu ia falar? O exemplo, o pessoal fala que aquela Tingyu que a gente viu alguma coisa não era verdadeira a Tingyu 1. E talvez a que a gente joga é a Tingyu 1 que a gente tem jogável. Só que, cara, cadê essa Tingyu 1 na história? Tem que pegar isso daí, Zé? E lá pra debaixo d'água? Tá ligado? Cadê? Eu nunca nem vi, tá ligado? Pessoal, olha depois o Discord rapidinho, tá? Deixa eu ver o que o Dom mandou, mano. É porque, vamos lá. Como a gente entrou nessa... Exatamente. É o cara... A vida em Penacone não tava muito boa, né, o maluco fez o quê, tá ligado? Mas não tem a... Ai, meu Deus. Não tem a menina lá que eu esqueci? A Idol lá de Penacone? Tem a Robin, não é? Ai, caraca. Como é que eu não... É Robin, exatamente. A Robin? Não tem a Robin? Pois é, o Galen... Opa, não vou ficar pra trás. Não vou virar Vituber. Né? Esse negócio tá dando bom, cara. Depois eu mostro pra vocês o que que... Eu vou mostrar indiretamente o que que é, velho. Porque quando eu vi, eu falei nem ferrando, mano. Cara, chega a ser engraçado, tá ligado? Só um minuto, tá, Bibi? Eu já te aceito, já, meu lindo. Pablo, olha o... Olha o Semmic aí. Aí, voltando. O que que eu ia falar a respeito do... Da questão da Resurrei... Resurrei... Meu, dicção tá complicada, hein? Ressurreição. A ressurreição do Genshin é que, por exemplo, os Yakxas, né? Que a galera curtiu pra caramba o design dos personagens. E, tipo assim, tá feito. Entendeu? E é um furo de rotuleiro, né? Por causa da Yakxas Hydra. Ah, os caras mochas bilike aí. Não, mas literalmente é um furo de rotuleiro. Que zoou tudo. Você não acha que isso daria pra colocar como uma consequência, por exemplo? A Guizong também, entendeu? Seria um boneco que... Lembrando que a Guizong falaram também que ela seria um boneco jogável, né? Cara, eu tenho uma teoria bizarra da Guizong que eu não vou entrar na discussão. Muita gente já virou e falou, Dom, você tá viajando. Você é maluco e tal, mas, né... Falar que... Dom... Depois das minhas teorias que eu mandei de Teivate girada, a galera virou e falou... O cara sabe muito. Dom, você tem noção que teve... Eu não lembro quem foi, mas não teve um rapaziada aí falando que a Guizong era a Sandronica? Então, essa é a coisa que eu acho. Eu acho que o Zero fez um vídeo disso, não? Ou eu tô ficando doido? Não sei. Se ele fez, ele me escutou na live falando. É que o problema é que a teoria da Guizong sem a Sandronica caiu por terra por causa da história que a gente teve em Fontaine, né? Que ele teve uma foto da Sandronica pequena. Eu já vou aí, Ivan. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Meio que essa teoria caiu por terra por causa disso daí. Não, mas isso aí eu acho que é só a galera viajando, nem por causa do design, entendeu? Você não vê que a galera falava que a Alequina era a eula noturna, cara? É. Você tem uma teoria sobre o céu falso? Não, cara. Eu tenho uma teoria sobre o Teivate que tá girada. Inclusive, eu tô querendo fazer um bagulho específico disso, que eu não tinha comentado com você, Dom. Dá pra gente fazer a parte. Mas voltando aqui à questão da ressurreição. Vamos lá. E olha lá, Dom, olha lá, Dom, no passinho. Olha lá, lá no pique. Caraca, o maluco tá no pique ali, né? E o que acontece, o que eu ia mencionar, né? Porque, mano, quando a gente tá aqui, o assunto flui muito e acaba saindo fora dos trilhos, né? Mas, por exemplo, há um tempo atrás surgiu um cara aí, uma rapaziada aí falando que a Gizong ia ser jogável, que a Retentora ia ser jogável e que a Madame Ping ia ser jogável também. Ou seja, a Retentora já veio. Valeu, Vini. Muito obrigado pela Dona Estrela. E dá o Vini, mano. Olha o Fusquinha, olha o Fusquinha ligando. Oi, meu amor, como é que você tá, minha princesa? Tudo bem? Tranquilo, Vini. Eu dou uma olhadinha, meu nobre. Ô, casual. Daqui a pouco a gente dá conferência. Oi, Dom. O que a gente ia falar ali, né? Cara, eu perdi. Agora eu perdi mesmo. Era dos bonecos, que a galera falou que ia ter ressurreição deles, entendeu? Ah, sim. Então... Não, não, não. A gente tava falando ali de Retentora. De Retentora tá vindo, Gizong e Madame Ping. Tem um papo, né? Oxi! De... De Madame Ping poder vir aí no próximo Festival das Lanternas. Ah, eu lembro disso. Eu lembro desse papo aí que estavam falando. Que ela ia vir no próximo Festival das Lanternas. Então. É, porque os servos e o malucão acabaram de ficar com eles, né? É, nossa. Ô, 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 bagulho. Que broxante, meu Deus do céu. A Royal tinha o potencial de fazer dois bonecos muito f***, mas não. Ô, Casal, sobre essas questões, lembrem-se. Falaram que a signora ia ser jogável. Só que o problema é a signora virou jogável, sim. No TCG. No TCG. Aí vai lá o servo, tá ligado? A carta... Ah, ô, Dom. É... A carta do... Do servo e do... Da gaça, tá ligado? Do maluco lá, tá ligado? Do Flamengo. É... Como é que é? Atributo especial... Ser arrogante, tá ligado? Pula o turno do seu amigo, pronto. Sim, cara. É isso. Mas tudo mais, pô, velho, ia ser da hora. O evento... O evento foi até que legalzinho, vai, a historinha. Né? Os dois perdidos lá e tal. O problema é que foi o broxante, você vê os dois, velho. O mais aleatório foi o Zongli soltando pipa, velho. Cara, foi o bagulho mais rando daquele evento, mano. O Zongli pedindo pipa. Cara, cara, na moral. O Zongli de boa soltando pipa e o Xiao olhando, cara. Na moral, velho, o... Aqueles dois, a Royal, ela tinha a faca e o queijo na mão pra fazer dois bonecos. E o queijo pra fazer dois bonecos muito da hora. Detalhe que a galera pegou o design deles, lá dos NPCs, e aprimorou fazendo como se fosse um boneco do Genshin mesmo, você chegou a ver. Ah, não foi tu que me mandou isso? Não, não fui eu não, mas eu vi. Mas eu vi no Reddit. E eu te mandei isso. Cara, e ficou lindo. Cara, não, e é impressionante, cara. Poxa, era só eles pegarem e dar uma melhorada. Porque eles colocaram literalmente dois TP de roupa. Um verde e um marrom. Mano, o mais diferente, a única diferença que tinha era a franjinha no cabelo, a cor. É, só isso. Nossa, mas sinceramente, sei lá, né? Um TP de franja. E um usava óculos. Então, um TP de franja, um TP de óculos, aí tem um TP de bigode, tem um TP de barba, tem um TP de tudo quanto é jeito. Mas é que nem uma coisa que eu ia falar dos Yaxxas, cara. É que nem, na história dos Yaxxas que a gente viu, tem um furo de roteiro que é a questão da Yaxxha Hydra. Ah, eu não fiz não o Zero Quest. Foi quase que, né, a gente vê as duas cutscenes, onde o Yaxxha é empalado e a gente não sabe o que acontece com a Yaxxha Hydra. Beleza, ela ganhou o X1, mas o que aconteceu? O Bozás foi lá e matou ela agora? Ou, sei lá, ela só desapareceu? Tem que lembrar, eu sei que eu vou brisar um pouco aqui, mas tem que lembrar que Hydra é elemento de cura no jogo, né, se for seguir essa lógica. Sim. Vai que, né? É, ele deixou de ser elemento de cura, né? Ele se tornou um elemento de... Elemento de reação, em resumo, oficialmente. Não, mas o Hydra ainda envolve cura, é essa que é a pira? Ele é muito focado na parte de cura, ele tem muita questão relacionada da vida, né? A ressonância envolve HP, HP, a gente sabe o que é mais, né? Envolve vida, né? Envolve muita coisa de vida, né? Recuperação de vida. É, a antiga ressonância envolvia questão de cura, né? E reduzir o efeito de Pyro no seu corpo. Ainda tem isso. Então, vai que, né? Mas tá aí, né? Fala isso pra Candace. Ah, cara, Candace é um caso isolado, é uma personagem linda, mas é... Cara, toda nação tem um boneco meio cagadão, né, velho? É incrível isso. É, é, é o não falando... Bom... É o do Bruno, né? Nossa. A Candace é muito engraçado. Não, mas o pior é que... Uma coisa é fato. Uma coisa é fato. A Candace tá tendo mais time que um Toma. Ah, mas Toma é um deus, né? Se tiver time, pelo amor, né? Não, não. É sério, mano. O pessoal tá usando o Candace com a porcaria da Clorindia, mano. E tá funcionando bem, velho. Senhor. Tá funcionando. Esse é o problema. Só que você precisa ter C6. Mas o que que acontece? O que que a Candace faz? Que eu não entendi nada. Toda vez que você dá um ataque normal, a cada dois segundos tem chance de trocar um dano em Hydro em área. E em resumo, toda vez que você tá batendo lá com a... Além dela, a bufala tá dando de ataque normal. Então, em resumo, com a Clorindia, pelo fato da Clorindia, você poder fazer aquele click boom, meio que isso se encaixa perfeito, porque não rouba o aceleração. E ao mesmo tempo você faz Harper boom, em resumo. Hum, faz sentido, né? E isso tá se encaixando perfeitamente com o kit da Clorindia, que você dá pau-pau-pau-pau com o ataque normal. Mesma coisa do time da Arlequino com o Candace. Ah, você falou que o Candace ali, o rapaz já animou. O rapaz já animou lá no chat. Não, o Jacomelli... O Jaco também, né? Cara, eu juro que eu achei que o Jaco já ia vir aqui fazendo snifo, tá ligado? Não, e a minha tá cumprida, mano. Mas tá aí, Dom. Dá a galera aí, se fosse revivida. Quem que você gostaria de... O que que você acharia legal aí pro jogo? Cara, eu queria muito que o Bosácio os voltasse. Eu acho que ele seria um personagem muito legal. Mas eles iriam falar a mesma coisa. Não, é que o Bosácio, pra ele reviver, eles teriam que fazer uma p*** macuma do caramba pra poder trazer ele de volta. Ah, não seja por isso, cara. Não, traz a essência dele e bota o espírito em outro boneco. É que o problema é que a essência dele foi desintegrada. Tem problema, cara. Tem problema. Aí inventa a lore, tá ligado? Aí recria. Aí recria. Vira uma essência artificial. Pega fragmento da essência. Aí depois o boneco surta, vira outra coisa, tá ligado? Pô, cara, dá pra você fazer uma história clichê, tem fácil, cara. Em resumo, o que eu queria ia ser mesmo a Yaksha Hydro mesmo. Os Yakshas, no geral, né? Os bonecos que a gente quer que a gente volte. Os visual deles são muito bonitos, véi. Me desculpa, cara. Eu não queria que aquela senhora voltasse. Não porque eu não acho a boneca f***, cara. Mas porque eu acho realmente que ela cumpriu o papel dela. Entendeu? Na verdade, não. Não, cumpriu, cara. Ela serviu de escada pro Traveler ali. Pronto. Beleza. Foi. Você tem que trazer de lá, né? É que nem necessariamente, num contexto lógico, a minha história... A morte dela foi meio banal. Se ela morresse ou não, não ia fazer diferença. Mas a lore de Inazuma toda é meio assim, né? É, é que o problema é que a história de Inazuma, né? A história de Inazuma... Mas e... Uma coisa que eu falo... Mais ou menos, mais ou menos, é. Uma coisa que eu falo... A Signora, mesmo se ela fosse trazida de volta... Cara... Eu quero que ela volte... Ela volte numa reencarnação do que ser revivida. Porque mesmo querendo ou não, o modelo dela lá no Genshin já era contado como NPC. Não como personagem. Só um minuto zero. Eu vou aí, eu vou aí. Que normalmente a gente vê. Diferente do Doutor, que não é um NPC. É literalmente um modelo de personagem. Mas esse eu queria que morresse. Mas esse eu também quero que morra. Esse eu quero que morra. Não quero que seja personagem jogável. Gente, vocês me desculpem. Esse daí... Independente de qualquer coisa. É esse daí. Eu não quero que... Eu não quero jogar com esse p***, cara. Provavelmente eu vou pegar. Provavelmente. Mas eu não quero. Ô, Dom. Ô, Dom. Não se esqueça. Vai ter os main doutores que vão falar. Ah, mas ele faz isso em prol da ciência. Mas beleza. Ele vai pegar a criança e usar como experimentador. Não, 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 não. Cara, olha só. Certas coisas eu prefiro não comentar, tá? Peraí, eu tô boiando esse bagulho. Calma lá, Pepe. O que foi, meu lindo? Casual, junta duas bolhas. Coloca essa bolha aqui. Peraí, eu tô meio perdido aqui. Calma lá.